E agora, lindas imagens da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, que transmitiu a abertura do Campeonato River 3 CEP 0, pico 0, lá no Albertão, arquibancada especial. Vamos conferir o show que a torcida riverina deu na abertura do Campeonato Piauiense 2024. Festa do futebol no Albertão, para a abertura do Campeonato Piauiense 2024. Estreia do Galo, atual campeão do estado. Um encontro que gerou saudade. Pois o último jogo do clube pelo estadual foi no dia 15 de abril de 2023, quando o River se sagrou campeão piauiense. Querendo ser protagonista novamente esse ano, o torcedor foi confiante e motivado para o gigante de concreto do bairro Redenção. Crianças, muitas crianças riverinas no nosso maior estádio. É o futuro do nosso futebol sendo plantado. Até esse bebê já começou a conviver com essa paixão chamada River. A mulherada riverina também estava lá, toda feliz, vestindo o manto do eterno campeão. Como diz no hino, Avante riverinos com a bandeira de glórias na mão. Estava assim a arquibancada especial, ou arquibancada das caminhas de rádio do Albertão, repleta de bandeiras. Esse bandeirão serviu para homenagear o saudoso zagueiro índio, que faleceu ano passado. Muitas conquistas com a camisa do galo, inclusive o vice-campeonato brasileiro de futebol da Série D. O atacante Crislan, que não pôde estar em campo por conta da regularização internacional que não chegou a tempo da estreia, esteve lá, ao lado da galera, como riverino, bem raiz, e ainda levou os filhos. Em campo, jogando um futebol convincente, estreia com vitória em cima da Sociedade Esportiva de Picos. 3 a 0. Ju Alagoano marcou um dos gols e comentou o resultado. Foi tranquilo, foi tranquilo. A bola apareceu ali, eu consegui finalizar. Não fui feliz na primeira finalização. Graças a Deus na segunda, eu fui feliz de fazer o gol. E é isso, trabalhar, que várias oportunidades vão aparecer. Fabiano Soares, técnico do galo, gostou da exibição do time. Embora sem o ritmo de jogo que ele tanto queria. Não temos ritmos ainda, 3, 4 jogos para pegar rito. Nós temos gols, temos qualidade, e gols nós vamos fazer. Hoje não tivemos o Crislan, fizemos 3 gols. Quando tiver o Crislan, seguramente faremos também gols. O que temos que aprender é... Sabemos jogar, mas não sabemos competir. Temos que saber competir, entender o jogo para competir melhor. Nos falta um pouco de entendimento do jogo para competir melhor. Mas na verdade, pelo primeiro jogo, ganhamos, ganhamos bem. E mantivemos o nosso gol a zero. Agora é... E cada dia é crescendo mais para o River lutar aí e defender esse título que ganhamos ano passado. Sobre a torcida do River, olha só o que Fabiano Soares disse. Eu acho que a gente não pode pedir nada ao torcedor. Temos que oferecê-lo. E hoje, ao chegar ao ônibus no estádio, a torcida fez uma festa. Ao entrar aí, estavam animando o tempo todo. Independente de jogar bem ou mal, nós estamos felizes. Se a gente conseguir começar a ganhar muitos jogos, eu tenho certeza que a nossa torcida vai voltar ao estádio e nos vai empurrar a defender esse título até o final. Obrigado. Obrigado.